É o Japãozinho da Cachoeira, meu patrão O prato dos paredão Amor, por que você me trata assim? Apenas quero te fazer feliz Você não dá mais bola para mim Não vou conseguir mais viver Ainda lembro daqueles momentos Até hoje está no pensamento Amor, me dá uma segunda chance Você melhor de hoje em diante Você não pode ter me esquecido assim Ainda sinto você aqui dentro de mim A nossa paixão não é como antes Mas ainda é forte o bastante para ter você comigo Tendo você estou no paraíso Eu olho pro céu e vejo a nuvem passando As estrelas me dizem que eu estou te amando Eu acho que sou muito nu pra amar Mas a idade não importa quando você gosta de alguém E como eu gosto e essa pessoa por mim tem desgosto Ela não me quer e não me gosta mais E o que tem é mais é que correr atrás De alguém que me dê muito valor Eu gosto de mim do jeitinho que eu sou Eu passo por ela e não dá pra aguentar O coração bate forte e eu começo a chorar Amor, estou arrasado Sou Japãozinho, estou apaixonado Você gostar de mim não quer ficar dizendo Fica aguardando, sofrendo por dentro Eu canto esse rap e é do solitário Mas no pensamento eu guardo o seu retrato Quando vou dormir eu só vejo você Já pensei até mesmo em morrer Morena linda toda deslumbrante O seu vale marca um diamante Não sei se eu vou aguentar Não dá pra botar o trem em seu lugar Não faça isso com meu coração Ele está sofrendo de paixão E na porta bateram Eu entrei em um desespero Abri a porta e não deu pra aguentar Era quem era ela pedindo pra volta Pedindo pra volta Eu já falei na cajueira, meu patra Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Obrigado. 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 Obrigado.